Meu Deus, meu filho, nosso amor, me perdoe, por favor, meu irmão Eu sei que o meu amor aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será da minha bênção, da minha ilusão, foi da meu coração Com toda força, presta força, me faz feliz E o destino não quis, me ver como raiz, de uma flor de lindos E foi assim que eu vi Eu só conto poeira Poeira Morro na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida descegou Morrou E o pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida descegou Morreu E o pé que brotou Maria E o meu jardim da vida descegou Morreu Valer, meu Deus, meu filho, nosso amor, me perdoe, por favor, meu irmão Eu sei que o meu amor aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Será da minha bênção, que a minha ilusão, foi da meu coração Com toda força, presta força, me faz feliz E o destino não quis Me ver Com raiz De uma flor de brilho E foi assim que eu vi A sua cor Na poeira Poeira Morro na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida descegou Morreu E o pé que brotou Maria E o meu jardim da vida descegou E o meu jardim da vida descegou Morreu E o pé brotou Maria E o meu jardim da vida descegou E o meu jardim da vida descegou E o meu jardim da vida descegou Meu jardim da vida descegou Mal ninguém com o mal E o meu jardim da vida descegou E o meu jardim da vida descegou Informe Obrigado.